É brincadeira, é de muito mau gosto isso. Fred, isso não é brincadeira. Você não precisa ser tão andressiva assim comigo. Eu tenho tanta culpa quanto você. Você me garantiu que tomava pílula. Mas eu tomo pílula. Mas às vezes eu esqueço uma ou outra. Sei lá, Fred. Você fala isso com essa calma. Tenha dó, né, garoto? Fred, você quer que eu faça o quê? Que eu me atire no mar e que eu me mate? É isso que você quer? Depois pode ser rebate falso. Eu não sei. Quanto tempo está atrasada a menstruação? Três dias. Hoje é o quarto dia. Ah, não dá pra acreditar. Isso não está acontecendo comigo. Eu já não pensei que você fosse ficar tão desesperada assim. Não pensou porque você não tem nada na cabeça. Estou muito arrependida de ter mandado pra você, sabia? Muito. Olha, Fred, vai embora. Faz o que você quiser. Vai embora. Vai, é melhor. Você não disse que tinha aniversário do seu avô? Vai no aniversário do seu avô. Agora você fica tranquilo e você deixa isso comigo, porque é problema meu. Tá? Olha aqui, Trindade. Eu sempre paguei. Não paguei? Até antes é o dato do vencimento. Você sabe muito bem disso. Mas agora eu vou ter que atrasar uns três, quatro dias. Até entrar um dinheiro aí que eu estou esperando. O quê? Não, cobra ajuda. Eu não vou morrer por causa disso. Só não quero que você fique me pressionando, porque eu não estou acostumado com isso. Tá bom? Eu volto a te ligar. Segunda-feira. Hoje não, Trindade. Segunda-feira. Não torra. Tá bem. Tá bom. Tchau. Problemas? Ah. Trindade fazendo jogo duro. Mas deixa ele comigo. Olha, Eliseu. Chega aqui. Fred e Kelly estão brigando. A Kelly é muito possessiva. Quer controlar o namorado, tomar conta. Os garotos de hoje em dia não aguentam isso, não. A gente tem que resolver logo o que vai fazer. Eu já falei pra você, Fred. Você deixa isso comigo, porque isso agora é problema meu. Pelo amor de Deus, Kelly. Põe-se no meu lugar. Você. Você se põe no meu lugar, Fred. Olha, você pode ficar... tranquilo, tá? Porque eu vou falar pra minha mãe e a gente vai resolver isso de uma maneira que não envolva você e não envolva a sua linda família, tá? Peraí, peraí. Você não vai falar nada pra tua mãe. Essa parada é nossa. Nós dois vamos resolver isso. Ah, é? E o que você tá pensando? Tô pensando nada. Tô pensando tudo também. Na verdade, eu nem sei mais o que pensar. Fred, esquece tudo que eu te falei, tá? Esquece. Tchau. Que susto, meu Deus. A Karen quase foi atropelada. Tchau, tchau. Eu já falei pra você, Fred Você deixa isso comigo Porque isso agora é problema meu Amor de Deus, Kelly Põe-se no meu lugar Você Você se põe no meu lugar, Fred Olha Você pode ficar tranquilo, tá? Porque eu vou falar pra minha mãe E a gente vai resolver isso De uma maneira que não envolva você E não envolva sua linda família, tá? Obrigado